Oh, 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 oh Não deve ter que mandar, hein? Desse jeitinho, hein? Ai, oxe Oxe Cadê? Retardado mental Joel! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Retardado mental Oh, 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 oh Vai, oh Retardado mental Vários homens Retardado mental Hoje eu tô pesadão, carregando vários É tudo que eu sempre quis, pra mim ficou Retardado mental Só que tu não entende nada, se quiser pode vir Retardado mental Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é Retardado mental Retardado mental Retardado mental